Música 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 Meu moleque eu não conheço uma banda mais BOSTA do que Inimigos da HP Olha a p**** do nome Inimigos da HP E o patch 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 Eu vou entrevistar alguém aqui, eu vou tirar o fio, a pessoa vai pensar que é sem fio, tá bom? A gente vai entrevistar agora o Fábio que trabalha com a gente, a gente vai entrevistar com o microfone sem fio. Como é que tá a balada? Agora sim tá com voz, pode falar. Demorou muito, bora, 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 bora. Tenho, claro que eu... Olha o chapuã de Colorado. Não, gente, ele parece o Leôncio. Ele parece o Leôncio. Aqui com o meu grande amigo Leite. Leite, como é que tá a balada? Como é que tá aqui o nosso empreendimento de sucesso? E vem aí a de Vale, né tio? Pois é. Uma mula falando, bora. Vamos falar aqui com a Pig do Muppets Baby. Alô, Pig do Muppets Baby. Vem cá, vem cá, vem cá. Tu te lembra do Muppets Baby? Lembro, lembro. A Pig. É, igual. Ela. Tá regatando, velho. Claro. Muppets Baby, don't let me dream for you. Vai, canta. Eu não sei essa música. O que você tá achando da balada? Eu tô adorando, cara. Isso aqui é a melhor coisa que fizeram aqui em Belém do Pará. Tu já pegou quantos? Quantos eu já peguei? Já. Alcione. Tu já pegou quantos? Peraí, vou contar. Eu já beijei três. Já beijou três? Agora, pro final da festa. Eu vou pegar dois, que eu vou fazer um revezamento básico. O meu amigo ia ficar contigo. Na hora. Beija ele agora. Beija. Encosta, jumento. Bora. É o seguinte, pessoal. Não, não, não. Logo não. Eu tô de jeito na vega. Tu é de jeito na vega? Na vega. Nádila. Tu é de jeito aonde? Do na vega. Se tivesse estudado, ela tava na Jovem Pan. Você foi, querida? É verdade. Eu tô falando que é mentira. Tô falando que é verdade. Tu é do jeito na vega. Aham. Não acredito. Sim. Sério? Sério. Ah, beleza. Qual é o seu nome? Nádila. Nádila. Isso. N-A-N-A-D-I-L-A. D-I-L-A. Isso. Qual é a sua perspectiva com relação a essa eleição agora? Obrigada, obrigada. O que você acha da Dilma? Ei, garota. Ei, ei. Tu não sabe de música. Tu não sabe. Não tem combate. Você, o repórter é sério e os seus dois acompanhantes ficam rindo. Não, porque eu tô falando sério. Pois é, licença. Peraí, 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 meu amigo. Arreda, arreda. Sim, bora conversar. Bora conversar agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que ganha, a Dilma ou o Serra? Serra. Por quê? Na verdade, eu não confio. Sabe tudo de política. Sabe tudo. Ela não sabe quem ela vai votar. Olha a onda. Ela quer aparecer. A onda quer aparecer. Peraí, peraí. Deixa ela dançar só. Ei, ei, ei. Gente, olha que baixaria. Você gosta de pobre, gente. Rico, não faz... Sabe quem é esse aqui? Sei lá, cara. Ninguém conhece. Careca. Careca feio pra c******. Bora. Vamos embora. A gente tá saindo aqui. Sim. A gente tá saindo aqui do Bada Copa novamente. E aí, meu amigo, o que você achou do Bada Copa? E aí, meu amigo, o seguinte. Gostei daqui, eu vou ficar aqui até começar os jogos de amanhã. Certo. Coreia do Norte, Grécia. Certo. Eu vou ficar aqui até de manhã. Beleza. Valeu, viado. Bora, gente. Fala. Tudo bem, amiga? Tudo ótimo. Como é seu nome? Ana Maria. E aí, vai sobrar alguma coisa pra ti hoje? Não. Nada? Sou casada. Casada, mostra a dança. Não, tirei. É, tirei. Bacana, viu? E aí, vai sobrar. 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 E aí, vai sobrar.